Se você está procurando um lugar bom para morar com a sua família, o lugar certo é o residencial Jaime Barbosa, com as melhores condições nas principais imobiliárias da cidade. Os 28 municípios que participaram do revezamento da tocha olímpica no Rio Grande do Sul foram homenageados no Palácio Piratinê. Como recordação, os representantes das cidades receberam fotos e vídeos da passagem do símbolo olímpico pelo Estado. O simbolismo da presença da tocha em solo gaúcho foi ressaltado pelo secretário do Turismo, Esporte e Lazer, Vitor Hugo. A população rio-grandense, quando acolheu a tocha, quando foi às ruas, fez muito bem isso. Uniu um sentimento de coração e mão, quando cada um pega com orgulho a tocha e isso se traduz num símbolo que eu acho que também está um pouco adormecido da sociedade brasileira, que é o civismo, o orgulho da pátria. O deputado estadual Juvir Costela, que participou da organização enquanto era secretário estadual, esteve presente no evento. A tocha olímpica foi conduzida no Rio Grande do Sul por 617 pessoas ao longo de 2.500 quilômetros durante sete dias. Os jogos começam em 5 de agosto, quando a pira olímpica será acesa no estádio Maracanã. As Olimpíadas, elas revelam o que a humanidade tem de melhor. É a convivência, é a paz entre os povos, que seja realmente um momento pacífico, um momento de consolidação da convivência e da superação, como foi dito aqui, como era o tema da nossa caminhada, da superação dos desafios. Eu acho que ninguém está atrás de recordes apenas, ou de marcas, e não é apenas a consagração dos mais velozes, dos mais fortes, mas o que importa é a unidade dos povos.